A principal função do Parlamento é ser a voz do catarinense. Os nossos deputados representam todos os cantos do Estado de Santa Catarina, conversam com nossa gente, conversam com o catarinense. E através dessas conversas, através da sensibilidade de cada deputado ou deputada aqui na Casa, nós temos a certeza de que o nosso encaminhamento, quer seja através de análise, de aprovação ou reprovação de projeto, encaminhamento junto ao governo do Estado de Santa Catarina ou fiscalização de algum ato de governo, faz com que nós tenhamos a certeza que estamos no caminho certo. Por quê? Porque esta sintonia nos permite isso. Saber a vontade do catarinense, saber o que cada região do Estado precisa, faz com que o Parlamento tenha o protagonismo nas ações importantes para Santa Catarina. Por isso que o Parlamento representa todos os catarinenses.